Muito bem, vamos então ver aqui os requisitos para o módulo NFSE, que é a nota fiscal de serviços eletrônica. Eu estou no Trello e aqui na linha Product Backlog, para o Fênix, no caso, essa linha aqui, né, nós temos dois cartões, sempre temos dois cartões para os módulos, né. No caso do cartão 33, ele traz o requisito para modelar as tabelas para a nota fiscal de serviços, tá. E o cartão 34, ele traz os requisitos para a emissão, validação, assinatura e transmissão da nota, né, aqui está NFE mais NFSE, ou seja, corrija aí no seu quadro, tá. NFSE, cancelar NFSE, daí emitir o recibo provisório de serviços, né, a gente chamou de RPS, mas como é provisório, provavelmente já tem um outro nome, temos que ver em relação aos requisitos. Substituir a NFSE e consultas a CFAES, né, ou ao órgão que permite que isso seja feito, tá. Muito bem, o primeiro passo, então, é nós buscarmos a documentação, tá, para nós conseguirmos aí compreender o que é a nota fiscal de serviços, e depois que a gente compreende o que é a nota fiscal de serviços, a gente consegue modelar, né, criar as tabelas, né, ou criar o modelo primeiramente, e a partir deste modelo nós criamos as tabelas no banco de dados, tá. Então, o primeiro link que nós temos aqui é este aqui, ó, é o link do SPED, tá. Lá no SPED tem o projeto NFSE a nível nacional, tá. Então, aqui, ó, NFSE, tá aqui ela. Daí, aqui no UQE, ele vai explicar para você, né, o projeto Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos, está sendo desenvolvido de forma integrada pela Receita Federal, pela Abrasfi, tá, tá atendendo a um protocolo, ENAT, de 2007. Daí, ele explica que a Nota Fiscal de Serviços Eletrônicos é um documento de existência digital, gerado e armazenado eletronicamente em ambiente nacional pela Receita Federal do Brasil, tá. Ele explica o que é o RPS, o Recibo Provisório de Serviços, explica como é feita a geração da NFSE, então, mostro isso para você, mas você deve ler isso daqui com calma, tá, caso, né, você vá trabalhar com isso, né, caso você queira se interessar por este assunto, né, se você está fazendo treinamento apenas para compreender as tecnologias, então, não precisa você entrar aqui e ler toda essa documentação, mas caso você vá trabalhar com a geração de notas fiscais, né, de notas fiscais de serviço, então, você tem que passar por isso daqui, não tem como, tem que aprender mesmo, tá, ok, depois que ele fala o que é a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, ele tem aqui alguns downloads, tem aqui a legislação, tem algumas perguntas frequentes, em downloads aqui, temos o acompanhamento do projeto, membros do projeto, tabelas de código e documentos diversos, tá, então, veja, a Nota Fiscal de Serviços, né, ela gera um imposto, que é o Imposto Sobre Serviços, o ISS, e esse é um imposto municipal, tá, diferente da NFE, né, que é um imposto estadual, é algo a nível estadual, a NFSE, ela não é tão simples assim de ser integrada, tá, neste momento, né, nós estamos aqui em agosto de 2020, nós temos aí 27 estados no Brasil, isso não muda sempre, né, mas em termos de município, há alguns meses atrás, nós tínhamos aí 5.550 municípios, hoje nós temos 5.570 municípios, a última informação que eu vi aí na internet foi essa, tá, então, são 5.570 prefeituras diferentes, né, e cada prefeitura tem autonomia para implementar a sua nota fiscal de serviço, para dizer quanto é que é alíquota naquele município, enfim, esse é um esforço, tá, para integrar tudo, assim como foi feito com a NFE, como foi feito com a NFCE, tá, mas isso aqui é muito mais difícil, né, porque tem prefeituras que não tem infraestrutura, né, embora tenham alto dinheiro, mas não tem infraestrutura para fazer isso daí, vão ter alguns políticos que não vão querer abrir mão de ter o seu licitante, né, por razões sei lá quais, você deve saber aí, né, mas não, às vezes que eles não vão querer abrir mão dessas licitações que eles fazem e tal, bom, não cabe a nós aqui entrar nesse método porque eles não querem, né, mas enfim, é difícil, tá, é difícil ter uma solução única para essa NFCE, tá bom, você vai construir uma solução, né, você vai ver que ela não vai atender a princípio a todos os municípios do Brasil, tá longe disso, tá bom, bom, nós aqui então vamos focar, né, nessa NFCE nacional, tá, não tem como a gente focar, vamos fazer a NFCE para Fortaleza, não, vamos fazer para Brasília, não, vamos fazer para Belo Horizonte, não, né, não vamos focar um município só, temos que ir atrás dessa daqui, pois é um treinamento, tá bom, certo que o projeto ele vai para a produção, mas neste caso aqui não tem como nós focarmos todos os municípios do Brasil, tá, a ideia, né, é que o município ele tenha uma nota fiscal eletrônica, tá, e as tecnologias utilizadas vão ser muito parecidas entre um município e outro, mas pode ser diferente, alguma coisa pode ser diferente, tá bom, os web services podem ser diferentes, enfim, mas as tecnologias por trás são parecidas, então isso aqui é um pontapé inicial, e pode ser que você, no seu caso, o seu projeto já utilize a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, mas pode ser que não, você vai ter que tomar esse como base, para desenvolver o seu, para desenvolver a sua nota fiscal de serviços eletrônica, tá certo? Lá no site da Abrasf, tem uma documentação mais completa em relação à nota fiscal de serviços eletrônica, tá, então aqui veja que a versão 2.03 é a mais recente, né, então eles trazem aqui o XML, o WSDL, então é uma implementação de web services SOAP, não é uma implementação REST, tá, daí vem aqui, ó, o modelo conceitual, então você pode já clicar aqui, modelo conceitual, documento aí de 30 páginas, então aqui você vai entender qual é o modelo conceitual da nota fiscal de serviços eletrônica, certo? Então tá aí, já é para leitura isso daqui, para o seu estudo, tá bom? Voltando aqui então, você tem o manual de integração, clicou aqui, abriu, vamos ver que tamanho é esse manual de integração, 40 páginas, não é tão grande assim também, então você vai lá, vai conhecer aqui quais são as tecnologias que estão por trás da NFSE, né, quais são os conceitos utilizados com a NFSE, a NFSE, né, a nota fiscal de serviços, tá bom? E um desses manuais vai trazer o layout dela, tá? E é em cima do layout que nós vamos construir o banco de dados, né? Vou deixar então essa tarefa para você encontrar este layout, tá bom? Daí nós temos aqui o manual de orientação do contribuinte, vou abrir também aqui numa nova aba, 66 páginas, premissas, estrutura da solução, aqui ele vai falar um pouco sobre quais são os websites que serão consumidos, arquitetura de comunicação com o contribuinte, estrutura de dados, estrutura de dados, estrutura de dados do WebService, e por aí vai, então, mais leitura, né? Então, se você quiser ficar por dentro mesmo da solução, são esses os manuais que você vai ter que ler, tá? Ok, voltando lá então, vamos ver o que é que tem mais aqui, restos, documentos, erros e alertas, não tão importantes assim, esses três aqui, então, ó, são de leitura obrigatória para quem vai trabalhar com isso daqui, tá bom? Sua tarefa então, neste momento, dependendo da sua estratégia de estudo e de trabalho, é se aprofundar nessa leitura aqui, nesse estudo, tá? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.